Eu sou um dos cervejeiros da cervejaria Steinhaus, é Ricardo Edson Fritsch, aqui em Picada Café. Nós aqui produzimos principalmente cerveja, mas também produzimos sucos e um pouco de vinho. Mas a atividade principal é a cervejaria. Somos um grupo, onde uns produzem os grãos e nós aqui na agroindústria produzimos a cerveja. Então estamos em formato de cooperativa. Então cinco agricultores produzem centeio, cevada, trigo e aveia, os quais são usados aqui na cervejaria. E nós só produzimos produtos orgânicos. Todas as nossas cervejas levam o selo orgânico. Todas elas têm certificação. É muito importante para nós, nós também zelamos por isso. E a nossa clientela, o nosso público foco é aquele que quer um produto saudável. No Brasil não existe outra cerveja orgânica. Nós somos os únicos produtores de cerveja orgânica. Na América do Sul não tem outra cervejaria com produção orgânica. Com certeza mais de 45 pessoas envolvidas na produção de cerveja. Se você pegar três, quatro pessoas por família, só em Santo Antônio do Palma são cinco famílias. Em Viamão também são várias famílias na produção do arroz. Em Caçapava, então, é uma família envolvida na produção do mel. A gente anualmente vem crescendo e com a exposição que nós temos na Espo Inter, a gente se torna mais conhecido. E isso é muito importante porque as pessoas procuram produtos artesanais orgânicos para oferecer em suas lojas aos consumidores. A máquina antes só tinha torneira. Agora, a gente colocou uma adaptação para encher um gróiler de dois litros ou de um litro para o cliente levar para casa. Ele vai levar o mesmo produto que ele consumia nos outros anos sentado na mesa, em frente à área de alimentação. Ele vai levar dentro de um gróiler de plástico de dois litros ou de um litro. E nós vamos servir quatro tipos de chope nesse gróiler. IPA, APA, Pilsen e sem álcool. Na Espo Inter, a pessoa vai chegar pelo portão 1. A entrada é grátis. Ela vai se dirigir até o pavilhão da agricultura familiar. Ali onde é que ela ia visitar. Então, ela vai circular dentro do pavilhão da agricultura familiar com o seu carro. Vai estacionar na frente do nosso estande e vai fazer a solicitação com o vidro aberto do que ela quer comprar. E nós vamos juntar o pedido, colocar numa caixa, entregar para ela ali, sem sair do carro. Vai ser uma experiência para nós também. Na pandemia, a gente está se adaptando e se adequando ao novo normal. Legenda por Sônia Ruberti